Música A comissão especial responsável pela análise dos projetos do plano diretor de Santa Maria se reuniu com o prefeito Jorge Possobon no dia 22 de junho A reunião teve por objetivo levar ao executivo um breve panorama sobre o trabalho realizado pela comissão que iniciou em abril de 2018 Hoje a gente veio trazer para o prefeito um esboço do que a comissão fez até aqui Nós estamos com 98% do trabalho concluso Estamos na reta final preparando o relatório, coube a mim ser o relator É um entendimento entre o vereador Daniel Diniz, que é o nosso presidente o vereador Maneco, que é o nosso vice-presidente, e coube a relatoria a mim Então viemos aqui conversar com o prefeito, dizer alguns pontos que estamos em dúvidas ainda que vamos tirar com os técnicos, e algumas viemos pedir para ele alguns comprometimentos que não foram contemplados neste plano diretor, por erros de sugestões uma emenda que não contemplou determinado setor da cidade que nós viemos pedir para o prefeito que tão logo seja aprovado esse plano diretor a gente possa fazer essas correções A comissão realizou reuniões, audiências públicas, ouviu e protocolou as sugestões de mais de 300 pessoas e entidades Nos próximos dias, o relatório deverá ser concluído e apresentado aos demais vereadores O trabalho encerra no dia 4 de julho Nós estamos trabalhando contra o tempo Nós tínhamos nos programados para fazer a votação no dia 17 de maio que era até 17 de maio, que era o dia de aniversário de Santa Maria e nós queríamos presentear a cidade com o plano diretor Ficou inviável devido à quantidade de emendas e de sugestões que veio E agora nós temos o tempo da comissão que tem que ser encerrado até dia 4 de julho fechando os 90 dias, não podendo ser mais prorrogável Mas a votação pode ser posterior E lógico que nós em seguida também temos o período de recesso da Câmara que precisamos pensar nisso e votar antes do recesso Então a gente vai acelerar muito os trabalhos essa semana O prefeito comentou sobre a importância do trabalho conjunto entre os poderes executivo e legislativo Nós estamos dando um grande avanço, é um projeto que eu não tenho a menor dúvida que vai ser um grande avanço para a cidade de Santa Maria Novas áreas para poder ampliar a construção Não existe cidade nenhuma do mundo que está crescendo para os lados Ela cresce para cima e isso é uma questão importante Mas ao mesmo tempo, todos aqueles que quiserem empreender nós vamos ter um rigor absoluto na questão da contrapartida Não adianta nós construirmos um prédio com 50 andares e sei lá que vão morar umas mil pessoas lá nesse prédio se não tiver o entorno ali, porque tem que ter a rua tem que ter o tratamento de esgoto, tem que ter água Então tudo isso nós vamos olhar de maneira planejada Também participaram da reunião o vice-presidente da comissão Manuel Bade, que é o maneco e o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria Adelar Vargas, o Bolinha Agradecimentos pela Câmara de Vereadores de Santa Maria